Hoje a prefeita ligou e o Ministério da Integração Nacional anunciou, hoje no dia 2 de março, 33 municípios paulistas foram agraciados com 30 milhões, ou seja, a Prefeitura de Jiuquitiba vai receber mais ou menos 500 mil reais. Esses recursos foram liberados para assistência, socorro a vítimas e restabelecimento da normalidade. No ano passado, a Folha BR, através aqui da presença do André, foi feito várias denúncias, inclusive, contra a Miracatiba. É fácil, é só ficar dentro da cidade e ver a velocidade que esses ônibus, adentro, dentro da cidade, a velocidade que eles passam. Hoje eu estive conversando com pessoas que querem me ajudar, a minha pessoa, e ajudar o município com recursos. E a 15 de março, quem foi eleito para a primeira vez o deputado, eles já têm várias propostas para a Jiuquitiba, através do deputado que eu apoiei, graças a Deus ganharam. Eu gostaria de começar essa noite, carabenizando o jornal programa, por essa matéria. É triste, é uma vergonha para nós. Infelizmente, eu falei na sessão passada, e a vergonha continua. Eu disse aqui na presença do Pedro Ângelo, não adiantou nada. Realmente não tem vergonha na cara esse governo. A verdade é uma só, além de não ter vergonha na cara, não ter responsabilidade com o povo. Porque essa é uma briga, que já vem aqui, partindo dessa casa, inclusive até foi dito aqui com o próprio pessoal do Folha BR, já é de anos, não é de agora. Então nós precisamos começar a ter êxito com o pessoal da primeira cativa. Porque como se diz, não tem concorrência, é isso. Então eles fazem da maneira que eles querem, do jeito que eles acham que tem que ser. Tem um ônibus aí rodando, que não tem nem identificação, ninguém sabe de onde que é.